Agora, a gente vai fazer a cabeça. Cabeça na cor cinza também. Então, pra fazer a cabeça, começamos também com o anel mágico, seis pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer aumento por todos os pontos. Então, ficamos no final dela com 12 pontos. Seis aumentos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Essa é a carreira de número dois, ficamos com 12 pontos. Na carreira número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Essa é a carreira de número três. Na carreira de número quatro, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira de número cinco. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Três pontos baixos e um aumento. Carreira número cinco. Ficamos no final dela com 30 pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número seis. Nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Quatro pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira seis com 36 pontos. Na carreira de número sete, a gente vai fazer agora cinco pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. Cinco pontos baixos e um aumento. Dois, cinco. Um aumento. A gente vai fazendo isso por toda a volta, né? Como sempre. São seis vezes. Chegamos no final dela com 42 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Na carreira de número oito, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. No final dela, ficamos com 48 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Seis pontos baixos e um aumento. No final dela, ficamos com 48 pontos. Eu já me perdi. Seis. Um aumento. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta. Na carreira de número nove, agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 48 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. 48 pontos. Na carreira de número dez, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Sete pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira dez com 54 pontos. Na carreira dez, nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Agora, na carreira onze, a gente vai fazer oito pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 60 pontos. Na carreira de número doze, agora, a gente vai fazer de novo toda a volta sem aumentar e sem diminuir. 60 pontos baixos, então. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. 60 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Na carreira treze, agora, nós vamos fazer mais uma vez aumento. Depois a gente vai fazer uma sequência de carreiras sem aumentar e sem diminuir. Depois a gente já começa a diminuir. Então, nós vamos aumentar mais uma vez. Agora, vamos fazer nove pontos baixos e um aumento. Nós vamos ficar no final dela da carreira treze com 66 pontos. Então, vamos fazendo. Essa é a última carreira de aumento. Nove pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira treze com 66 pontos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Agora, a gente vai fazer dez voltas sem aumentar e sem diminuir. Então, nós vamos fazer dez voltas de 66 pontos. Da volta número 14 até a volta 23. Então, dez voltas de 66 pontos sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Então, nós concluímos as dez voltas sem aumentar e sem diminuir, ó. Formato da cabecinha. Agora, a gente vai fazer a diminuição. Nós vamos fazer três carreiras com aquela diminuição normal, né? Vamos começar diminuindo nove. Que a gente, né? Chegou no aumento de nove pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vai fazer nove pontos baixos e uma diminuição. Depois oito, depois sete. Depois nas próximas eu vou mostrar uma forma um pouco diferente. Pra gente, pra gente encerrar a cabeça pra ela não ficar tão... Ela vai ficar mais chapadinha, assim. Ela vai ficar... Encerrar mais rápido. Vai ficar bem legal. Vai ficar um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Então, vamos fazer, então, a carreira 24 com nove pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 60 pontos. Então, vamos fazendo, que eu já falei demais. E a gente volta pra continuar. Concluímos, então, a carreira 24. Ficamos com 60 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira 23. Opa! Não é 23, não. É 25. Então, vamos fazer agora a carreira 25, né? Não dá pra voltar pra trás. Carreira 25, vamos fazer com oito pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos ficar aí no final dela com 54 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Agora, a gente vai fazer a carreira 26. Na carreira 26, nós vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta. As próximas carreiras, a gente vai fazer um pouco diferente. Concluímos, então, a carreira 26. Ficamos com 48 pontos no final. Agora, a gente vai fazer a 27 um pouco diferente. Nós vamos diminuir mais. Ao invés de fazer uma sequência de seis vezes, a gente vai fazer de oito vezes. Então, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Oito vezes até o final. Ficamos no final com 40 pontos. Então, vamos fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 27. Vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Concluímos, então, a carreira 27. Ficamos no final com 40 pontos. Agora, eu já coloquei a marcação pra colocar os olhos. E a sugestão pra colocar os olhos é entre a carreira 17 e 18. Contando aqui do onde a gente começou o anel mágico, né? Entre a 17 e a 18 com 10 pontos de distância um do outro, ó. Eu já coloquei um fio pra marcar. Depois, eu vou colocar os olhos, né? Vou finalizar e vou colocar os olhos, posicionar o focinho pra ver se fica bom assim na frente, ó. Pois que a gente não coloca logo a trava, né? Se depois não dá pra tirar. Esse é o focinho, ó. Ele é pequenininho. Acho que assim vai ficar bem boa essa posição. Eu já tinha testado. Então, é uma sugestão pra vocês. Se vocês quiserem depois colocar um pouquinho mais longe do focinho, né? Um pouquinho mais separado também fica legal. Então, a sugestão é entre a carreira 17 e 18 com 10 pontos de distância um do outro. Agora, a gente vai fazer a carreira número 28. A carreira 28 nós vamos fazer com três pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 32 pontos. É uma repetição de oito vezes, de novo. Três pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Essa é a carreira de número 28. Ficamos no final dela com 32 pontos. Agora, a gente vai fazer a última carreira, 29. Nós vamos fazer, então, dois pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. E a gente já encerra assim pra depois emendar no corpo. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Dois pontos baixos e uma diminuição. Aqui, eu já cortei. Já deixei o fio grande pra costurar no corpo. Depois, no corpo, a gente não precisa deixar, né? Porque a gente vai costurar um no outro, daí deixa só na cabeça. Não precisa deixar no corpo, que já posso tirar o marcador. Depois, a gente tem que colocar os olhos antes de colocar o enchimento, não esquecendo, né? Agora, a gente vai fazer o corpo da gatinha. Então, pra fazer o corpo, eu vou usar também a linha cinza. E vamos começar com seis pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Aumento por todos os pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da terceira com 18 pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Essa primeira parte é bem fácil, né? A gente é sempre igual. Então, vamos fazendo e a gente volta pra continuar. Na carreira de número cinco, agora a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo e depois a gente volta pra continuar. Três pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira de número seis e ela tem quatro pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo e a carreira de número seis e depois a gente volta pra continuar. Concluímos a carreira de número seis, ficamos com 36 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número sete. Vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. Então, vamos fazendo e depois a gente volta pra continuar. Cinco pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer a carreira de número oito. São seis pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. Então, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo e depois a gente volta pra continuar. Agora, a gente vai fazer a carreira número nove. É a última carreira de aumento. Depois, a gente vai fazer uma sequência sem aumentos. Então, a carreira nove vão ser sete pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. Então, é a última carreira que a gente vai fazer aumento. Sete pontos baixos e um aumento. Dois, quatro, cinco. Concluímos a nona carreira com 54 pontos. Ficamos, né? Agora, a gente vai fazer nove carreiras. Da décima até a décima oitava, ponto sobre ponto. Com 54 pontos sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo nove carreiras. Da décima até a décima oitava. Sem aumentar e sem diminuir. Ponto sobre ponto. 54 pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Concluímos, então, as nove carreiras. Sem aumento e sem diminuição. Para formar o corpo. Agora, a gente vai começar a diminuir. Então, na carreira de número 19, que é a próxima, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta. Sete pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 19. Na carreira 20, agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 48 pontos sem aumentar e sem diminuir. Porque a gente quer subir o corpinho, mas subir ele assim, não fechar muito, né? Subir ele mais... Para ele afinando assim, devagarinho. Não sei se é assim que fala, afinando. Então, vamos fazer a carreira de número 20. 48 pontos. De 48 pontos, né? Vamos fazer sem aumentar e sem diminuir. Ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Agora, a carreira de número 21, vamos diminuir novamente. Fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final com 42 pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Seis pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 21. Na carreira 22, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto. 42 pontos sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. 22 pontos. Não, 42 pontos. Essa é a carreira de número 22. Sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 23, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. Agora, a gente vai fazer duas carreiras sem aumentar e sem diminuir. Então, a carreira de número 24 e 25, nós vamos fazer de 36 pontos, pra gente subir um pouco mais. Então, duas carreiras sem aumento e sem diminuição de 36 pontos. A carreira 24 e 25. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra diminuir mais uma vez. Ficamos no final da carreira 25 com 36 pontos. Continuamos com 36 pontos, né? Vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Duas carreiras. Na carreira 26, agora, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira 26 com 30 pontos. Então, vamos fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição. Depois, a gente volta pra continuar. No final dela, na carreira 26, ficamos com 30 pontos. Finalizamos a carreira 26, ficamos com 30 pontos. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras sem aumentar e sem diminuir. A 27 e a 28 com ponto sobre ponto, 30 pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Depois, a gente só tem mais uma diminuição. Ficamos com 24 pontos e já podemos encerrar o corpinho. Então, duas carreiras, ponto sobre ponto, 30 pontos. A carreira 29, agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. A última. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Agora, a gente faz a carreira 30 de 24 pontos. Ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Concluímos, então, o corpinho. Eu deixei um fio menor só pra fazer depois o encerrar aqui, né? Com a agulha de tapeçaria. E deixei o fio comprido, então, na cabeça pra prender com o fio da cabeça, né? Não precisa, então, deixar nos dois. Agora, a gente vai fazer o rabo do gatinho. Então, pra fazer o rabo, eu vou fazer a pontinha clarinha, usando o mesmo off-white que a gente usou na base aqui das patinhas. Então, vou fazer um anel mágico, seis pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, agora, a gente faz seis aumentos. Ficamos com 12 pontos. Então, agora, a gente vai fazer mais duas carreiras, a 13 e a 4, ponto sobre ponto. 12 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Depois, a gente muda de cor pra cor cinza. Só a pontinha do rabo clarinha. Quatro carreiras. Então, fizemos a 13 e a 4, ponto sobre ponto. Depois, a gente volta pra gente mudar de cor. Agora, então, a gente muda pra cor cinza. Depois, a gente vai fazer até a carreira 20, mais ou menos, pra ficar a comprimento do rabo. Pode fazer um pouquinho mais, se quiser, né? Depois, a gente vai medindo, assim, se o ponto da gente é muito apertado, né? Às vezes, tem que fazer um pouquinho mais pra ficar um pouco mais comprido. Então, mudamos de cor e vamos fazendo daí até a carreira 20, ponto sobre ponto. Sem aumento e sem diminuição. 12 pontos. Vamos fazendo. Então, depois a gente volta pra ver como fica o tamanho. Eu fiz, então, mais quatro carreiras, né? Pra ficar um pouquinho maior, mais comprido o rabinho do gatinho, então. E aí, vocês veem, se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, também pode ser. Esse tem 24 carreiras. Então, eu deixei um fio comprido já pra prender no corpo. Concluímos, então, todas as partes do nosso gatinho. As patas de trás, as patas da frente, o focinho, o rabo, as orelhas, a cabeça e o corpo. Então, agora, a gente vai colocar enchimento no corpo, na cabeça, no rabo um pouco, né? Pra ele não ficar muito molinho. Até nem sei se precisa no rabo. Acho que na pontinha só. Nas patinhas também vamos colocar enchimento só até aqui, né? Não, não é muito até em cima pra gente fazer a costura. E nas patas da frente a mesma coisa. Vamos colocar enchimento, então. Só mais ou menos até onde começa a ficar o ponto sem aumento aqui, retinho. Pra não ficar muito difícil de costurar. Então, vamos colocar enchimento. Depois a gente volta, lembrando que tem que colocar os olhos, né? O meu eu não coloquei ainda, eu vou colocar agora. Então, vamos colocar enchimento, depois a gente volta pra ver a costura. Agora, vamos prender a cabeça no corpo. Vou pegar o fio da cabeça. Vou mostrar como eu prendo, porque muita gente me perguntou e disse que tem dificuldade na costura. Então, como esse couro aqui não tem lado, né? Ele é todo igual, ele não tem aquela barriguinha, não tem nenhum lado. Eu não prendi o rabinho ainda, então, deixo por último, né? Que é mais fácil depois. Eu posso botar qualquer lado. Daí, o que que eu faço? Eu encaixo ele bem aqui e coloco bastante alfinete. Ó, eu encaixo ele bem direitinho, ó. Como ele é a mesma quantidade de pontos, né? Quando eu concluí a cabeça, a gente concluiu com 24 pontos. O corpo também é a mesma quantidade de pontos. Então, eu faço assim, ó. Boto bastante alfinete aqui. Essa parte é mais fácil, porque ele não tem lado o corpo, né? Daí, não precisa cuidar muito. Ele fica mais firme pra segurar, pra prender melhor. Ó, agora a gente vai prender. Então, vou mostrar como eu faço pra prender. Pra ele ficar bem firme a cabeça, não ficar muito molenga. Eu não costumo colocar nada no meio ali pra ficar firme a cabeça. Quando é bichinho assim, eu não costumo colocar nada. Depois, antes de terminar, se precisar, a gente põe um pouco mais de enchimento. Então, eu vou ver o sentido que tá indo a linha, ó. Do último ponto e vou fazer o mesmo sentido pra cá. Então, o que que eu faço? Ó, a linha... Se eu coloco ela reto pra baixo, ela tá saindo aqui. É aqui que eu vou pegar o ponto do corpo. Eu não vou pegar mais pra frente, nem mais pra trás. Sempre no mesmo sentido que a linha tá. Então, como a linha tá aqui, eu vou pegar o ponto bem onde ela tá saindo, ó. Um pontinho do corpo, ó. Um pontinho pra frente. Esse é o finete que eu vou tirar pra não atrapalhar. Um pontinho pra frente. E eu pego sempre uma carreira mais embaixo, ó. Não pego na última, eu pego na anterior. Ele vai ficar pra dentro, isso aqui fica mais firme ainda daí. Ó. Então, peguei o ponto do corpo. No mesmo sentido que tá subindo a linha, eu vou pegar o ponto da cabeça. Não pode esquecer de nenhum pontinho. Tem que fazer isso em todos os pontos. Como se fosse uma costura. Sabe aquela costura invisível que a gente vai pegando o ponto de um lado, o ponto de outro lado? É assim que a gente faz aqui também pra ficar bem firme. Ó. Vai formando um pontinho. Depois a gente vai puxar e ele vai ficar mais pertinho. Mas no início ele fica assim mesmo. Ó. Pegamos o outro ponto da cabeça. Esse é o finete também já vou tirar pra não atrapalhar. Outro ponto do corpo. E sempre puxando bem, ó. Olha como tá bonito aqui a costura. Não aparece nada. Nossa, fica muito bom. Ó, tô chegando no final já. Só mais três ou quatro pontinhos aqui. Já chegamos no final. E aqui saímos já no mesmo que nós começamos. Agora pra ficar bem firme eu faço assim, ó. Eu vou passando aqui de um lado pro outro. Sai uma vez em cima. Opa. Daí eu passo, né, pelo outro, pelo lado do corpo. Saiu aqui do outro lado. Só passo algumas vezes assim pra linha ficar bem firme aqui. Saiu no corpo. Não muito longe, né? Pra não aparecer. Agora já dá pra cortar. Ficou muito firme a cabeça. Tô chacoalhando com força, ó, gente. Fica muito, muito legal essa costura. Vamos agora costurar, então, o focinho. Eu sempre deixo a linha pra baixo aqui, ó. Porque como ela fica sempre, sempre mesmo que a gente faça o acabamento aqui, ela vai ficar um degrauzinho pequeno, né? Mas vai ficar. Então, deixa ela pra baixo pra ficar escondidinho. Daí eu costumo posicionar bem no meio, ó, dos olhos. Na carreira, uma finalizou aqui, né? Uma acima, ó. Pra ficar meio no meio dos olhos, o focinho. Aí eu faço assim. Colocamos bastante alfinete. Pra não sair do lugar como a gente quer a posição. Isso a gente tem que prender bem devagar pra não ficar torto. Mesmo sentido do fio, eu pego um ponto aqui da cabecinha, né? Saio um pra frente, ó. Um pra frente. Puxo bem. Agora eu vou por dentro. Vou pular atrás naquele lá pra não ficar fora. Vou por dentro. Ai. Por cima e por dentro. Eu não coloquei enchimento ainda. Depois eu vou colocar. Um pouquinho de enchimento no focinho. Ó. Por dentro, por cima. Agora eu vou, de novo, pegar na cabeça. É bem complicado aqui de mostrar, né, gente? Ó. Na cabeça. Um pra frente. Às vezes não dá um, às vezes tem que ir um mais pra trás, né? Mas tem que ir com um jeitinho pra conseguir pegar todos os pontos do focinho. Agora eu vou, de novo, de dentro pra fora do focinho, ó. No próximo ponto. Eu sempre faço assim, por cima dele daí. De novo. Às vezes a gente tem que ir no mesmo ponto, ó. Não tem como ir pra frente, tem que ir no mesmo. No mesmo, daí vai um pra frente na cabeça. Agora a gente, de novo, no próximo ponto. Não deixa nenhum fora do focinho. Daí entra na cabeça de novo. Se eu colocar aqui nesse, vai ficar muito pra fora, ó. Então, tem que colocar mais pra dentro um pouco. Sai no próximo. Pode dar uma amassadinha, não tem problema. Depois a gente ajeita. Por dentro do focinho, ó. Esse alfinete eu posso tirar. Agora, vamos colocar um pouquinho de enchimento. Esse palitinho de hachi é muito... Opa! Esse palitinho de hachi é muito bom pra colocar enchimento. Eu gosto bastante. Ajuda muito. Ele tem essa pontinha mais chata, ó. Vou fazer o último ponto aqui, ó. Vou passar pra dentro e vou sair aqui embaixo, um pouquinho mais adiante. Pra fazer uma laçada. Agora eu pego esse pontinho que eu fiz aqui, eu faço uma laçada. E a gente puxa ele bem pra dentro, pra ele ficar escondido. Vamos ver se fica. Ó. Escondemos bem ele. Agora a gente já pode cortar que não abre mais. Pronto, então. O nosso focinho bem preso. Ficou direitinho, né? Bem parelhinho. Agora a gente vai prender a orelha. Então, a posição da orelha do gatinho, a gente conta dez pontos a partir do olho aqui, né? Dez pontos. Aqui em cima são seis carreirinhas a partir do anel mágico. Então, contando, né? O anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Entre a sexta e a sétima. E eu coloco sempre um pouquinho curvadinha. Não muito, né? Porque a orelhinha do gato também é um pouco curvadinha. Então, não pode ser reta. Até porque pra costurar reto também é mais difícil. Porque ela, né? Por causa da volta da cabeça, ela precisa ficar um pouco curvada. E alinhado aqui na última, onde, em cima do olho, ó. Na última carreirinha do olho, ó. Alinhado. Então, é fácil, né? A gente cuida bem da lateral. A lateral, ok. Porque como a gente vai contar os pontos aqui, a gente sabe que vai ficar bem na lateral. Esses dez pontos. Então, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Dez pontos. Seis, né? E alinhado aqui na linha do olho. Então, vamos prender uma pra gente ver como que é. Da outra, a gente prende. Não precisa mostrar as duas. Então, pra prender a orelha, como eu faço, ó. Eu sempre vou no mesmo sentido que o fio tá... Tá... Acabou, né? Eu coloco na orelha... Um buraquinho mais próximo que eu puder dela. E volto aqui pra trás, ó. Tem gente que prende dos dois lados. Eu já vou fazer assim, ó. Eu vou passar por cima da orelha aqui. Vou sair do outro lado, no outro pontinho, ó. Sempre os dois no mesmo sentido. Ó. Saindo aqui, eu vou passar agora no corpo. Agora, já posso tirar esse alfinete. Tá atrapalhando. Só a gente não pode esquecer nenhum ponto da orelha. Porque senão vai ficar depois o acabamento feio aqui. Então, tem que ser por todos os pontinhos da orelha, ó. Na frente e atrás. Tem outras formas de prender também. A gente pode prender todos os pontos aqui primeiro. E depois, todos os pontos aqui fazendo como a gente fez aqui no focinho. Mas, eu já fiz dessa forma. Ficou, achei que ficou bem bom. Saí aqui na orelha na frente. Vou passar sempre bem pertinho da orelha, ó. Com um pontinho, né? Pra segurar na cabeça. Não é muito fácil de mostrar, né, gente? Isso aqui. Agora, saindo de novo, ó. No próximo ponto da orelha. No da frente também, ó. Ó, como vai ficando atrás. Eu gosto desse acabamento. Acho que fica bem bom. Voltando da cabeça. Às vezes... Ó, bem quase embaixo da orelha. Saiu o fio pra ficar bem encostadinho. Então, agora a gente faz a mesma coisa com a outra orelhinha. Seis carreirinhas aqui. Contando dez. Alinhado na linha do olho. Dez pontos. E alinhado com essa aqui também. Então, vamos prender a outra. Depois a gente prende... As pernas, as patinhas. Aqui mesmo, ó. Pegando as duas, né? Os dois pontos dos dois lados. Ó, um ponto de um lado e um ponto do outro. E fazendo... O ponto baixo normal, ó. Daí ele fica fechado. Aquela parte de cima da pata. E dá o acabamento. Às vezes a gente deixa pouco fio. Daí é melhor fazer com a agulha de tapeçaria. Mas esse aqui acho que chega pra prender. Ó, daí fica assim. O acabamento fica bem legal. Então, vamos prender uma patinha no corpo. A patinha... A mão, né? A patinha de cima. Eu sempre costumo prender um pouquinho inclinada, ó. Pra ficar assim pra frente. Não ficar muito reto. Então, eu coloco ela no mesmo sentido da orelha. Né? Bem parelhinho com a orelha, que é a lateral. Coloco ela um pouco inclinadinha. E vou costurando, fazendo os pontos. Vou botar um alfinete aqui. Neste aqui, então, eu vou mostrar como eu faço com a agulha de tapeçaria. A gente tem as duas formas. Então, com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando nos pontinhos, ó. Num lado, por cima. Aí eu passo por dentro, ó. E vou costurando. Todos os pontos, ó. Não tem mistério aqui também, né? É bem simples. Ó. Também fica um acabamento bonito. E eu também gosto de fazer levemente um V aqui atrás, pra ele ficar com a patinha mais viradinha, ó. Não tão fechada. Daí também, cada um pode colocar uma forma que achar mais... Que gostar, né? Que se identificar mais com... Com o estilo do bichinho. E aqui a gente vai costurando. Pegando as duas partes. Ó. Tem que ficar bem firme também. Também dá pra dar umas duas voltinhas costurando, ó. Pra ficar bem firme, pra não soltar. Um pouquinho mais inclinado, assim, tá bom. Pra prender o rabo. Mediando deu um, dois, três, quatro. No quinto... Na quinta carreirinha, depois do anel mágico. Centralizado, eu vou prender. Eu vou prender ele de lado. E se ele ficar sentadinho, ele fica parecendo o rabinho. Fica bem bacana também. Aí também vai do gosto de cada um, né, gente? A forma como quer colocar, assim. Então, vamos bordar o focinho. Depois eu volto pra mostrar como ficou. Um, né. E aí E aí E aí E aí La, la, la